Por na cruz, por na cruz, quando o dia não vir, eu pregar, achar, ex-ex-ex-lui. Foi aí pela fé, e nos olhos abriu, e agora lareita no naruz. Por na cruz, por na cruz, quando o dia não vir, eu pregar, achar, ex-ex-ex-lui. Foi aí pela fé, e nos olhos abriu, e agora lareita no naruz. Por na cruz, por na cruz, quando o dia não vir, eu pregar, achar, ex-ex-ex-lui. Por na cruz, por na cruz, foi aí pela fé, e nos olhos abriu, e agora lareita no naruz. E pra agora, mãe? Pronto, tá bom.